Se liga nessa história agora, minha gente, mulher agredida pelo ex-companheiro pediu socorro na delegacia. E acreditem, tá? O homem foi atrás, armado com faca, tá? Devia estar... ó, esse aí devia estar muito doido mesmo, viu? Tainara Nascimento tá comigo, Tainara Nascimento tá ao vivo, aqui na tela da nossa TV Tribuna, pra trazer mais informações, porque não tá se intimidando, né, Tainara? Pelo que a gente tá vendo aí, nem com a própria polícia, né, de queimar a cara. Pois é. E que perturbação essa mulher teve durante o final de semana, né, Douglas? Porque, veja bem, ele invadiu a casa dela, agrediu ela, agrediu o companheiro, acabou agredindo também, como é que fala? Quebrando o carro, né, o veículo. E aí a família saiu dali, vamos pra outro canto, vamos pra casa de parente. Foi pra casa de parente, o homem conseguiu achar o endereço, voltou na casa deles, enquanto tava vazia, invadiu. Aí, então, o casal pensou, então, vamos pra delegacia, né? Lá na delegacia também não teve jeito, o homem foi atrás, armado com uma faca, e também perseguiu essa mulher. Então, que situação, né? Sem paz em nenhum lugar. A gente acompanhou essa reportagem, essa matéria, né, e fez uma reportagem pro pessoal de casa entender. Vamos conferir melhor. A rua ainda é estilhaços do carro das vítimas, já que o veículo da mulher e do atual companheiro foi quebrado pelo ex. Durante todo o final de semana, o casal foi perseguido, chegou a ser agredido, e o caso foi parar na delegacia por conta do ex-companheiro da mulher. Com o Adriel, gente, ela teve um relacionamento de cinco anos, mas a mulher decidiu separar. E três anos depois de separada, a Adriel decidiu não aceitar o término do relacionamento. Começou a perseguir e ameaçar o casal. Aí, no sábado, ela decidiu procurar a polícia pra relatar tudo o que estava passando, mas nem por isso a Adriel foi impedido. Isso porque, mais tarde, quando a mulher saiu da delegacia, o homem invadiu sua residência e começou a agredir o casal. As vítimas procuraram refúgio em outra casa, mas acreditem, Adriel não parou, conseguiu descobrir o novo endereço, voltou na casa e continuou com as ameaças, inclusive enviando foto do veículo do companheiro para a vítima. Pois é, então a mulher voltou pra casa justamente com o atual, mas acredite, lá na casa o Adriel voltou a cometer ameaças e começou a agredir o casal, mas os dois conseguiram fugir, entraram em um carro e vieram direto para a delegacia regional aqui de Cariacica. Atrás do casal, dentro do carro, no caminho, o Adriel vinha em uma moto armado com uma faca, tentava, mesmo no trajeto, agredir o casal e também tentava quebrar o carro. Foi quando eles pararam aqui, gente. O atual no volante, a mulher desembarcou rapidamente, tentou entrar na delegacia. Mesmo na frente da delegacia de Cariacica, o atual foi atrás. Precisou que o motorista desse ré para tentar atropelar ele, mas graças a um policial civil que flagrou toda a cena, Adriel foi preso na frente da delegacia. Que situação, né Douglas? Bom, a nossa equipe foi até a casa desta família, da mulher e desse rapaz, que é vítima, os dois são vítimas. A gente não encontrou, eles não deram depoimento, mas a gente tem esse relato aí que eles contaram para a polícia. Bom, o Adriel, que é o acusado, conseguiu ser autuado, como nós vimos, graças à ajuda do policial. Foi levado ao DML para fazer exame, depois ele já está agora, na verdade, no centro de triagem de Viana, Douglas. Ah, maluco doido, hein? Vê se pode dar uma parada dessa. Depois de três anos, bicho, depois de três anos separado da mulher, o cara resolveu voltar para infernizar a vida dessa ex-companheira dele. Ah, não me queima a cara, não me queima a cara, seu maluco doido. Você está de brincadeira comigo, hein? Você veja que o cara tocou o terror e deu uma de machão. Não, bicho, eu sou o bichão mesmo. Chegou lá na delegacia, abanando o catingoso aqui atrás, ó. Chegou lá na delegacia, você não vai não, você não vai não. Eu sou o bichão e ninguém vai me segurar. Meu amigo, na hora que o policial viu essa cena, o policial foi para cima do maluco. Você está metendo o louco aqui, na porta do DPJ, na porta da delegacia. Aqui não, bonito, aqui não. No meu puxadinho, não. Você está de brincadeira, né? Aí a turma conseguiu dar o agarro nesse valentão e a casa dele caiu. Ô, gente, pelo amor de Deus. A gente sabe que, infelizmente, né? Alguns relacionamentos não dão certo. A gente sabe, né? A gente casa para ficar a vida toda, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Agora, se não dá certo, a gente sabe que em alguns casos não dá certo o casamento, né? Vai cada um para o seu caminho, deixa a fila andar, vai viver sua vida, ficar na bagunça agora, ficar tocando o terror na vida da pessoa. Pelo amor de Deus, não me queima a cara, né?